Investigado do kit robótica também vendeu remédios sem licitação para prefeituras de Pernambuco ligadas ao Centrão durante a pandemia. Denilson de Araújo Silva teria faturado com o negócio 8 milhões e meio de reais. Mas a Polícia Federal descobriu que o suspeito mora numa casa pobre na periferia de Maceió e é apenas um modesto mecânico de automóveis, longe de ser o empresário que faturou todo esse dinheiro. O mais provável é que Denilson seja um laranja, com o nome usado pelo esquema que envolve gente muito próxima ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Tantos desvios milionários do kit robótica quanto a negociata dos medicamentos estão ligados ao chamado orçamento secreto comandado por Lira durante o governo Bolsonaro. A Polícia Federal já localizou mais de 4 milhões e meio de reais em dinheiro vivo, escondidos em locais de propriedade de aliados de Lira, além de sacolas com dinheiro utilizadas pelo esquema. Tantos desvios milionários do kit robótica. Tantos desvios milionários do kit robótica.